Antigamente era só portugueses que comandavam isso aqui, comandava não, que morava, né? Vinha caminhão de lenha pra aqui, porque não tinha esses fios, era a luz de... de lampião, não é? Mas a rua, as casas, continuaram as mesmas ou mudou também? Mudou, foi os donos, né? E os antigos morreram tudo. Na minha época, frequentava muito Cabaré, Lapa, eu tive uma companheira linda, era uma boneca, mas abria a bolsa dela, que ela tinha um revolver dentro da bolsa. Como é que o seu marido pediu a senhora em casamento, hein? No dia de jogo Flamengo e Vasco. Quem ganhou. Ah, quem ganhou? Foi o Flamengo. A vida tem dessas coisas, né? Que coisas. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra. E vai se passando. O senhor entrou pro clube por quem? Porque ensinava a dança, a dançar. Tchá, 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 tchá. Nada tem graça pra mim, sem meu marido, nada. Meu pai, você é tão bom. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Puxa lá, meu pai. Tem pena de nós, sem dó. A volta do mundo é grande. Seus poderes são maiores. Eu nasci aqui e aqui eu vou morrer. A vida é boa. Desde que você saiba viver. Agora, tem uma coisa. O que o senhor quer viver esse ano? Quer viver esse ano pra não fazer nada. Pra não fazer nada. Tchá, 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 tchá 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 tchá